Olá, seja bem-vindo a mais um Uninews. Bora para as notícias? As férias estão chegando e com isso o setor de estágio entra em atividade interna de fechamento de registro. Então se você precisa resolver alguma questão contratual de estágio, renovação ou assinatura, procure o setor até o dia 11 de dezembro. Se liga no prazo. Falando em férias, o empréstimo de livros da biblioteca já está liberado. Então você que é aluno, professor ou funcionário já pode aproveitar para pegar um exemplar. O prazo de devolução vai até dia 6 de março. Então bora aproveitar para colocar a leitura em dia. O Uninews de hoje fica por aqui e até mais!